Ponta, ponta aqui é nóis, é o complexo de Caxias Só tem moleque treinado, essa é a tropa dos cria Ponta, ponta aqui é nóis, é o complexo de Caxias Só tem moleque treinado, essa é a tropa dos cria Jardim Gramacho, Ana Clara, tá vindo de parafão Mangueirinha, o lixão, e a vila ideal Corte oito santuário, o sapo e a lagoinha Tem o Tig, Paropeba, o Badu e o Beiralinha Rua 5, a Prainha, Santa Lúcia, Marapani Rua 7, tem o Padre e a Vila, Urussair Vasquinho, Rasta, dois irmão, o Colúbia e o Coreia Vai quem quer Vila Operária, Campinas e a Divinéia Tem o Parque das Missões e a Vila Sapê Parada Angélica, Rodrigues e Avenida B Ponta, ponta aqui é nóis, é o complexo de Caxias Só tem moleque treinado, essa é a tropa dos cria Ponta, ponta aqui é nóis, é o complexo de Caxias Só tem moleque treinado, essa é a tropa dos cria Jardim Gramacho, Ana Clara, tá vindo de Parafão Mangueirinha, o Lixão e a Vila Ideal Corte oito santuário, o sapo e a lagoinha Tem o Tig, Paropeba, o Badu e o Beiralinha Rua 5, a Prainha, Santa Lúcia, Marapani Rua 7, tem o Padre e a Vila, Urussair Vasquinho, Rasta, dois irmão O Colúmbia e o Coréia Vai quem quer Vila Operária Campinas e a Divinéia Tem o Parque das Missões E a Vila Sapê Parada Angélica, Rodrigues E a Avenida B O Colúmbia e o Coréia